So, today I'm gonna try this too. This is the snack and this is the noodles. It's a flavor, miso flavor. So, let's see what it is and how it tastes. Pessoal, esse é o biscoito, esse é o macarrão, tipo de hoje, né? Os noodles. Vamos ver como é que é. Muito bom, espero que você venha, gente. Vamos nessa. Vou começar a fazer isso, eu não preciso, né? Mas isso precisa. So, I'm gonna go to the kitchen to cook this one and I'll go back here, alright? Eu vou na cozinha, vou ganhar isso aqui e eu volto. Ele terminou de ferver, agora eu vou cortar isso aqui e vou colocar o molho. Vamos ver. Ai, Jesus. Olha como... Oh my God, olha a color. Eu não pensava que a gente comece a risar. Eu acho que a gente vai desistir. É sobre esse momento que você começa a prestar, certo? Eu espero que seja bom. É só como noodles, então pode ser ruim. Eu não sei. Está bom. Então, eu tive que colocar um caldo porque... É estranho quando acontece no Rio, mas é caldo hoje, então, sim. Pessoal, eu sei que eu tive que colocar um casaco, mas é porque... Mesmo que seja raro no Rio, hoje está frio. Acho que o noodle vai cair até bem. Eu fiz ele, normal, e coloquei queijo de frio. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas no outro vídeo fica bem claro. Eu coloquei o cheiro no top, sabe? Parmesão. Porque, eu não sei, talvez eu tenho muito influência na Itália, que eu tenho que colocar o cheiro no pasto. Pelo menos minha família sempre faz. Então, sim, é algo natural. Então, a minha família sempre coloca, né? Enrolado na pasta, então... A pasta no noodles, então, meio que continue. Vamos ver se é bom. Talvez eu tivesse que colocar mais água, não sei. Mas vamos ver. Talvez eu possa usar mais água. Vamos ver. É gostoso. É gostoso. É muito gostoso. O que pode ser nisso, gente? Depois eu vou ter que ver. Eu não sei exatamente o sabor que eu estou gostando, mas eu vou procurar antes de postar o vídeo. Então, eu vou deixar vocês saberem. Eu quero segurar. Gente, é muito bom. Talvez eu devesse ter colocado mais rápido. Eu acho muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Pouca pimenta, mas tem pimenta. Não tem muito pimenta, mas tem pimenta. Para o pessoal do Brasil, engraçado, o macarrão é diferente do meu. Ele parece visualmente, mas o gosto é bem diferente. Eu estava dizendo que temos esse tipo de produtos aqui no Brasil. E isso parece que é, mas o gosto é muito melhor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tão pimenta. Eu não sei se precisar. Eu não sei se precisar de um fio. Se precisar de um fio de fio. Eu sempre vejo no anime o pessoal comendo tão rápido Eu sempre vejo no anime o pessoal comendo tão rápido Eu sempre vejo no anime o pessoal comendo tão rápido Eu sempre vejo no animes People eating this so fast E eu comendo em slow motion Gente, vale super pena Muito melhor do que o meu Meio quente demais, eu já se pintei I'm eating so It's not even coming to me anymore Olha, eu super aprovado Vale a pena Não tem muita pimenta Serve pra quem já comeu um macarrão rápido Não meio, mas não aguenta muito pimenta Tem um pouquinho, mas não tem muita Um pouco salgado também, mas Nossa, meu Deus, como é salgado Não, tranquilo Até agora eu não sei de que vier, mas eu sou corajosa E eu não sei de que vier, mas eu sou corajosa E é comida, é difícil de encontrar É difícil de encontrar É difícil de encontrar E é um burro Não aceito muito bom, gente Isso é muito bom, gente Nem vou ter frango I'll cue ele E uma mulher Esquipa, esquipa Don't watch it if you're hungry Não se esquece Não, 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 não. Ah! Ah! Hum! humm 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 não sabe como vai no taste como vou descrever isso agora I don't know how to describe the taste I will have to look up and see what is made out O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? Um pouquinho mais. Eu vou dar um pouquinho mais. Muito bom. Um pouco. Um pouco. Um pouco mais. Espera um segundo. Ok, vamos provar esse aqui. Prisky noodle snack. Como eu não comia noodle hoje, né? Vamos provar um biscoito de macarrão. Como eu não comia noodle hoje, certo? Eu vou provar um biscoito de macarrão. Um biscoito de macarrão. Eu tenho que abrir cada mês, porque a gente está filmando. Eu não posso escolher o pacote. Tá bonitinho, gente. Não sei. Acho que poderia ter um formato, mas não tem nem que ser feito. Formato lá dentro. Olha. Farinha. Que gostoso, né? Nenhum sabor especial, assim, não. Não tem gosto, né? Que a gente está acostumada batata, então... É bom, mas não é, tipo, algo especial. Parece a versão de macarrão, mas não é exatamente as botas. não é muito salgado como batata não é muito salgado como a batata não é muito salgado como nós usamos o que eu digo em português potatoes foi bom repetiria mas não compraria só ele não não é melhor é tranquilo de comer, mas não faz tanto de diferença é bom, mas não é tão diferente algo que eu realmente, realmente, amei é diferente, mas não é tão diferente é algo que eu realmente, realmente, amei é só bom mas a batata é melhor eu vou abrir o vídeo eu vou abrir o vídeo mas eu vou começar a ver então, tudo isso eu comprei eu não sei se eles têm isso eles têm isso em america ou em europeu mas eles têm isso em brasil mas eles são os nomes eu vou colocar no descrição do vídeo é muito, muito, muito bom mas eu prefiro as noodles e, sim, mande-me mais de diferentes tipos de alimentos para que eu possa prová-lo se eu não posso comprar aqui se eles não têm algo próximo aqui eu posso prová-lo então, mande-me a receita of your country or something of your region just send me and I'll try to do here and I'll try to taste pessoal, se vocês tiverem coisas diferentes pode ser aqui do Brasil pode ser Portugal de diferentes regiões, etc mandem aqui nos comentários se eu não consegui comprar aqui eu tento fazer a receita se vocês me mandarem mas vamos compartilhar com por aqui principalmente a parte boa da cultura que é comida então manda, 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 manda essa sessão aqui que eu fiz foi da sessão japonesa então foi do noodles e foi do dos salgadinhos eu achei mais diferente do que só botar comida japonesa mas um dia eu faço comida mesmo sushi, etc ah, so this is me this is the Kraken Music don't forget to like the video send a comment and subscribe não esqueça de curtir o vídeo de mandar novos comentários novos questões e também se inscrever no canal tchau 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 tchau